A gente está vendo aqui agora, hidrocarbonetos, cadeias ramificadas. Já existe uma aula anterior a essa sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias não ramificadas. Então se você tem bastante dúvida nesse conteúdo, eu aconselho vocês a assistirem a outra aula primeiro para depois vir para essa, eu vou colocar o link aqui embaixo, você clica nele e vai para outra aula, assiste e volta para cá. Se você já está um pouco adiantado, então tudo bem. Bom, eu dividi essa aula em duas partes, porque senão ela vai... Como eu vou resolver as cadeias, nomear aqui as cadeias juntamente com vocês, ensinando o passo a passo, então essa aula possivelmente ficará demorada, então eu resolvi dividir em parte 1 e parte 2. Depois nessa parte 1 a gente vai nomear cadeias ramificadas com só alcanos, certo? E depois cadeias ramificadas só alcenos e o restante a gente vai deixar para uma parte 2 e se demorar... Se vê que vai demorar muito para uma parte 3, ok? Vamos lá. Primeiro vamos conhecer os agrupamentos, também chamados de radicais, tá? Radicais e agrupamentos. Eu vou utilizar a palavra agrupamento. Está aqui. Quando a gente tem um metano, certo? Que é CH4 e um dos hidrogênios vai embora, aí abre uma valência. Então o carbono, o metano que perdeu o hidrogênio, vira CH3 e aí fica uma valência livre pronto para fazer uma ligação, certo? Aí nesse caso já não é mais metano e sim metil. E aí vai sendo formados os outros agrupamentos. O etil, certo? Que vem do etano. O propil, que vem do propano. Aí o isopropil. O isopropil é diferente do propil pela seguinte constituição. O propil, a valência está no carbono primário. Lembrando, o carbono primário é aquele que se liga a apenas um carbono. Se tiver outro carbono aqui, ele se torna secundário, mas no momento não tem. Então ele é primário. Este é secundário, porque se liga a esse e a esse. E esse outro é primário também, porque só se liga a um carbono. Já o isopropil, ele é ligado, né? A valência é no carbono secundário. Carbono aqui. Carbono aqui. O butil. O butil, certo? Vai ter valência no carbono primário também. São quatro carbonos. Carbono primário. O sec butil, a valência vai estar no carbono secundário. Esse carbono se liga a um e a dois. Então, secundário. O terc butil, a valência está no carbono terciário. Um, dois, três. Então, esse carbono é terciário. O isobutil, certo? Ele vai apresentar um carbono terciário. Vai ter uma ramificação, certo? Diferente do butil, ó. O butil tem valência no carbono terminal ou carbono primário. Já o isobutil, ele também vai ter valência no carbono primário ou carbono terminal. Só que ele possui ramificação. O isobutil tem essa ramificação aqui, enquanto que o butil não tem ramificação. Lembrando, para uma cadeia orgânica, um hidrocarboneto, possuir ramificação, galera, é preciso que exista, pelo menos, um carbono terciário. Se só existe carbono secundário, certo? Não tem ramificação. Aí você diz, ah, mas aqui é um carbono secundário e tem ramificação. No momento, ele nem tem ramificação. Mas essa valência aqui sugere que ele vai ter uma ramificação, ok? Porque ele é secundário, mas ele vai se tornar terciário quando surgir outra substância aqui. Então, carbono secundário e primário não formam ramificação. Já carbono terciário e quaternário formam. Está aqui o vinil, que viria do eteno. Então, um hidrogênio daqui saiu e aí a valência aqui ficou livre. O fenil, que vem do benzeno. Então, está aqui a valência. Saiu um hidrogênio e ficou essa valência aqui do benzeno. Ele se tornou o agrupamento fenil. E o benzil, que é o benzeno ligado a um metil e está aqui a valência. Então, esse agrupamento forma o benzil. Para vocês entenderem tudo muito bem, a gente vai começar por alguns exercícios. E esta tabela sempre vai acompanhar os nossos slides aqui. E dizendo as regrinhas que a gente deve seguir em cada situação para nomear cada cadeia corretamente. Vocês vão sair daqui, galera, sabendo nomear todos os hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, ok? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro. A gente está aqui com esse aqui. Aí, o que acontece aqui, galera? A gente só tem ligações simples. Então, aqui é um alcano, ok? Vamos começar a nomear. Primeiro, a cadeia principal deve ser a mais longa. Se existir cadeia de mesmo comprimento, a que for mais ramificada será a principal. Então, a cadeia principal, para nomear, a gente tem que escolher uma cadeia principal, ok? Então, ela tem que ter mais números de carbono. Então, se a gente fizer 1, 2, 3, 4, tem 4 carbonos indo assim direto. 1, 2, 3, 4, indo assim, 4 carbonos. Se a gente fizer 1, 2, 3, 3 carbonos. Então, nessa ordem aqui, a gente já descarta. Então, ou vai ser direto ou vai ser assim. A segunda regra diz que a que tiver mais ramificação será a principal. Mas, o que ocorre? Se a gente fizer o L aqui, vai ter um radical, que é o CH3. Se a gente vier direto, vai ter um radical, que é o CH3. Então, como é o mesmo radical, eu vou escolher a cadeia direta, ok? Porque fica mais fácil de visualizar. Mas, se você quiser fazer o L, certo? Vocês vão ver que vai dar o mesmo nome. Mas, enfim, aí agora, ao numerar a cadeia, o item 3, cadeia principal, as ramificações devem receber o menor número possível. Comece a numerar a partir das ramificações mais simples. Nesse caso, essa parte começa a numerar a partir das ramificações mais simples. Não importa agora, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que, de repente, a gente pode usar isso aí. Mas, enfim, a gente tem que enumerar de forma que as ramificações recebam o menor número. Se a gente enumerar aqui, em cima, 1, 2, 3, 4. A primeira e única ramificação vai receber o valor 3. Se a gente fizer da direita para a esquerda, ela vai receber o valor 2. Então, a gente vai colocar o número 2, porque tem que receber o menor número. Então, como é que nomeia? O nome do hidrocarboneto, o 4 ali, ó. O nome do hidrocarboneto deve citar as ramificações em ordem alfabética, precedidos pelos números de suas posições. Qual é a posição? 2. Qual radical? Metil. E aí, depois? Pelos números de suas posições na cadeia. O nome se encerra após escrever o nome da cadeia principal. Então, a cadeia principal é 1, 2, 3, 4. Então, se é 4, é but. Como é alcano, an. Aliás, é, como é um alcano, só ligação simples, an. E como é hidrocarboneto, termina com o butano. Então, essa cadeia se chama 2-metilbutano. Essa aqui de baixo, ó, galera. Então, a gente tem que escolher a cadeia maior. A cadeia principal, que é a maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sem sombra de dúvida, essa direta aqui é a cadeia principal. Agora, a gente conta a partir de que extremidade? Vamos fazer assim. Vamos numerar primeiro da esquerda para a direita. Então, ó, esse radical metil, esse primeiro radical metil, recebe valor 3. Esse é o radical etil, ó, CH2, CH3, recebe valor 4. Lembrando, o que está fora da cadeia principal são sempre ramificações, ok? O que não está na cadeia principal é a ramificação. Então, 5, 6, 7. Então, esse metil valor 3, esse etil 4, esse 5. Se a gente numerar inversamente, 3, 4, 5, 6, 7. Então, dá no mesmo, porque os metils, tanto vindo de lá para cá, quanto de lá para cá, vai ter valor 3 e 3, e o etil vai ter valor 4. Então, não interfere, certo? Vocês escolhem como que vão fazer. Eu vou fazer na ordem da leitura, ok? Que a gente lê da esquerda para a direita. Então, eu vou numerar de lá, vou deixar o número de cima valendo, tá? Mas, enfim, eu nem precisava fazer isso, é até besteira. E dá no mesmo. Então, aqui, ó, metil e etil. A gente deve colocar as ramificações por ordem alfabética. Então, etil começa com even antes. Então, aqui vai ser 4, traço. A gente separa, ó, separe o 5. Separe os números por vírgula. E o 6, separe os números das palavras por hífens. Então, aqui está 4. Qual é a palavra? Etil. Traço. O metil aparece aonde? No carbono 3. E no carbono 5. E quantos metils tem? 2. Então, é dimetil. Metil. Aí você diz, ué, não é ordem alfabética? Então, o dimetil devia aparecer primeiro. Mas o 7 diz assim, os prefixos de, tri, tetra, iso, sec, terc, neo, não entram no critério da ordem alfabética. Então, o dia a gente ignora nesse caso da ordem alfabética e vê qual é o radical ou o agrupamento mesmo, tá? Nesse caso, o agrupamento aqui é metil. M vem depois de E, obviamente. Então, traço, eu não estou escrevendo na mesma linha porque não dá, mas se você estiver aí, quando for fazer o exercício, pode escrever tudo na mesma linha. Bom, cadeia principal, tem 7 carbonos, tudo ligação simples, então é hepte, como é hidrocarboneto 1, aliás, alcano 1, terminação O, 4-etil-3-5-dimetil-heptano, ok? Bom, está aqui mais uma. Aqui, vamos escolher a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos duas cadeias longas e a gente depois, né, duas cadeias com o mesmo comprimento. E qual é o critério para escolher a cadeia principal, então, quando isso acontece? A que tiver mais ramificações. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos escolher essa. Digamos que a gente escolha essa como cadeia principal, né, tem 6 carbonos. Então, quantos radicais vai ter? Um aqui, ó. Aqui é um só, embora ele seja grande, é um radical só. E aqui a gente tem 2. Então, um, dois radicais. Vamos contar a outra, deixa eu pegar a borracha aqui. Se a gente fizer essa direta, ó. Vamos ver quantos radicais vão ter. Acho que vocês já se ligaram com a cadeia principal, né? Um radical, dois radicais, três radicais. Então, se da outra forma tinha dois radicais, essa é a cadeia principal, certo? Por onde eu numero? A partir das ramificações tem que ter o menor número possível. Se eu começar daqui, ó. Um, dois, três. O primeiro metil vai ter valor 3. Se eu começar daqui, o primeiro metil vai ter valor 2. Então, eu já sei que é pra cá. 3, 4, 5, 6. Então, etil vem primeiro, né? Começa com M, etil com M. 3 etil. Aí vem 2, 4. Lembrando que eu estou contando pela parte de baixo. Deixa eu cortar aqui pra vocês não confundirem. Então, é 2, 4. Aparecem dois metils. Então, é dimetil. E quantos carbonos? São 6, né? Então, hexano. Ok? Essa é a nomenclatura desta cadeia aqui. Aí, agora, a gente já está indo pra 1 ao seno. Tem uma ligação dupla aqui. Certo? Então, quando é 1 ao seno, 1 ali, ó. A cadeia principal deve ser a mais longa que contém a dupla ligação. Aí vai ficando um pouco mais fácil de achar a cadeia principal. Porque a gente, como tem uma ligação dupla, ela tem que estar na cadeia principal. Então, ó. Esse aqui é até fácil de nomear. Porque 1, 2, 3, não. 1, 2, 3, 4. Então, enfim, você já sabe que essa é a cadeia principal. Essa é uma questão, inclusive, muito simples. E outra. O 2. Ao numerar a cadeia principal, começa pela extremidade mais próxima da ligação dupla. O primeiro carbono da ligação dupla é que fornece a sua posição. Então, carbono 1, 2, 3, 4. Ok? Então, está aqui. Está no carbono 1, porque é o menor, o primeiro carbono, né? Para a nomenclatura. Mas a gente começa fazendo o nome a partir da ramificação. Então, 2-metil, traço, ligação dupla, carbono 1, e put, porque são 4 carbonos, tem ligação dupla. Então, é um alceno, é N, e como é um hidrocarboneto, só hidrogênio carbono, então, buteno, tá? 2-metil, 1-buteno. A forma que o PAC recomenda é o seguinte, você vai fazer a parte do radical, ou do agrupamento, eu disse que ia utilizar o nome agrupamento, mas, enfim, é a força do hábito. A gente vai fazer o seguinte, 2-metil, aí vocês vão fazer but de 4, traço, 1, traço, N. Ok? Isso aqui é a nomenclatura recomendada pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, aí o PAC. Vamos para a seguinte. Bom, agora a gente tem duas cadeias mais complexas, mas tem ligação dupla, aí a gente sabe que ela tem que participar. vamos contar a parte da extremidade mais próxima da ligação dupla, então é aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos duas cadeias, certo? É, com o mesmo valor, aí você pode dizer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa tem 7, mas não tem a ligação dupla, então ela já cai fora, tá? Quando tem ligação dupla, ela tem que estar na cadeia principal. Perceba que se eu fizer do lado de cá, ó, que tem 6 carbonos e do lado de cá também tem 6 carbonos, vai ser o mesmo radical, tá? Vai ser o mesmo agrupamento. Se eu fizer do lado de cá, vindo para o lado de cá, vai ficar o mesmo agrupamento. Lembrando, aqui são 4 carbonos ligados a um carbono secundário, aliás, são 4 carbonos com a valência no carbono secundário. Então, é o quê? Secbutil, ok? Bom, a gente tem secbutil e metil. Pela ordem alfabética, tá? Por ordem alfabética, quem é que vem primeiro? Vem o secbutil devido ao prefixo sec não entrar nesse critério de ordem alfabética. Então, butil vem antes de M, ele vem aqui. Só que a gente coloca secbutil, tá? Vamos numerar aqui o carbono. 1, 2, 3. Lembrando, galera, isso tudo aqui é um radical só, ó. Tá? Que é esse secbutil. 3, 4, 5, 6. Então, 3 secbutil. 4 metil. E quantos carbonos na cadeia principal? 6. É que... Seno, né? Ah, onde é que tinha a ligação dupla? Carbono 2, certo? Que é o menor carbono aqui. Aliás, o carbono de menor valor é que vai ter... Vai entrar a ligação dupla. Outra forma, segundo o PAC. 3, secbutil. 4 metil. Eita! Aqui tem traço. Deixa eu apagar. Pra não ficar confuso. Aqui também vai ter traço. Metil. Aqui também. 4 metil. E aí vai ficar... Aqui tem um traço separando desse. 2, x, 2, n, tá? Esse 2, esse mesmo 2 aqui, só que seguindo aí o PAC, ok? Dizendo que a ligação dupla está no carbono 2. Agora, olha essa cadeia. Parece muito complicada, muito difícil, mas não é. Lembrando, a cadeia principal tem que estar a ligação dupla. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 6, 7, ou 6, 7, tá? Vai dar no mesmo aqui. Onde você contar 7, vai dar no mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos fazer assim. Porque a gente tem duas cadeias com o mesmo comprimento. Qual é o segundo critério? A que tiver mais ramificações. Se a gente fizer assim. Uma ramificação. Duas ramificações. Três ramificações. Deixa eu apagar. Para a gente grifar a outra. E se a gente fizer assim. A gente vai ter uma ramificação, duas ramificações, três, quatro e cinco. Então, essa é a cadeia principal. Como você tem que numerar a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, sem medo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos organizar aqui. Aí, aqui, galera. Como tem muito radical, eu aconselho que vocês façam o seguinte. Vocês coloquem o nome do radical próximo a cada um. Eu dizendo que ia utilizar o nome do agrupamento utilizando só o nome radical, né? Enfim. Metil. E aqui também é metil. 3 carbonos, valência no carbono secundário. Então, é isopropil. Lembrando, o iso também não entra na ordem alfabética. Então, o que vai valer aqui é o P. E aqui é o etil. Então, agora a gente já pode... Vou colocar aqui, tá, galera? Aqui em cima. O nome. Vou botar um traço aqui para dizer que isso aqui é isso aqui de baixo. Bom, vamos lá. Primeiro, os radicais por ordem alfabética. Etil vem primeiro. Está no carbono 5. Então, 5 etil. O M vem antes de o P. Então, o metil vem depois. Então, vamos dizer onde estão os metils por ordem crescente de número. 3 e 6, né? Então, vai ser 3, 6, 6. Por que 6, 6? Porque tem um desse lado no 6 e outro nesse lado no 6. Então, a gente tem que dizer que tem trimetil. Lembrando que o tri não entra na ordem alfabética. Trimetil. Onde é que está o isopropil? Vou continuar daqui, para não ficar muito perto desse isopropil. O isopropil está no carbono 4. Isopropil. Quantos carbonos? São 7. E a ligação duplista no carbono 1. É um alceno. Então, é um epiteno. Ou, essa parte do epiteno pode ficar assim. Epit 1, eno, conforme a recomendação da IUPAC. Ok, galera? Bom, é isso, galera. Essa primeira parte fica por aqui. Eu vou estar gravando logo a parte 2, complementando toda a nomenclatura de hidrocarbonetos. Tá ok? Aguardem aí e assistem a próxima aula. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.